Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank no vídeo de hoje vamos falar aqui a respeito para aquelas pessoas que têm dificuldade de estar conseguindo aumentos de limites que eu acho meio que impossível mas existe no cartão de crédito triggy bom pessoal para você que é cliente eu acredito que você já saiba mas se você não sabe eu vou dar reforçada aqui é o seguinte é bastante fácil para você estar solicitando um aumento de limite no seu cartão de crédito triggy você vai na opção alterar limite e lá vai ter opção para você estar fazendo a sua solicitação de aumento de limite junto ao cartão de crédito triggy vale salientar pessoal que é o seguinte que diferentemente de outras instituições e cartões de crédito com cartão de crédito triggy ele deixa praticamente que facilitado essa opção para você está solicitando o seu aumento de limite porque que eu estou dizendo que ele deixa praticamente que facilitado é o seguinte pois acredito eu que praticamente que todas as pessoas que acompanham esses canais que falam a respeito de cartão de crédito de conta digital carteira digital e por aí vai acredito eu que não tem apenas um cartão de crédito e não tenha só apenas o cartão de crédito triggy assim como pode ter outros cartões de crédito até mesmo com limites superiores ou melhores o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte é que se você tem um outro cartão de crédito que tem um limite superior ao seu cartão de crédito triggy você pode estar utilizando a fatura desse outro cartão de crédito que você tem para estar solicitando o seu aumento de limite no cartão de crédito triggy isso mesmo você escaneia essas informações desse cartão de crédito que você tem com limite superior ao seu triggy e você envia anexa aos documentos que eles solicitam para você está fazendo o seu aumento de limite outra forma de você está conseguindo isso também é por meio do extrato de movimentação bancária você vai pegar o seu extrato de movimentação bancária vai escanear no formato de PDF e vai enviar também via aplicativo triggy valendo salientar que todos esses métodos que eu acabei de falar agora você pode conferir e escolher no seu próprio aplicativo e valendo salientar também pessoal que é o seguinte que todas essas opções vão passar por análise de crédito não significa que você vai mandar aumentar a sua movimentação financeira bancária ou vai mandar a fatura de um outro cartão de crédito que é 100% de certeza que você vai ter o aumento não até porque como em qualquer banco ou em qualquer cartão de crédito o cliente passa por uma análise de crédito tanto para solicitar o cartão como também na hora de ganhar aumentos de limites feito todos esses procedimentos na opção alterar e solicitar o seu aumento de limite você vai passar por essa análise de crédito ou seja com seu aumento de limite ou pode estar negando seu aumento de limite porém você pode estar tentando novamente a cada 60 dias solicitar novamente esse aumento de limite como eu sei que muitas pessoas aqui no canal tem diversos cartões e uma das táticas para manter todos os cartões ativos é fazer praticamente que um rodízio de cartão ficar utilizando um cartão diferente por mês e assim acaba utilizando todos mas gente se você quer ter uma prioridade a mais nesse cartão você deve focar os seus gastos no trig nem que seja por três por quatro por cinco meses mas você usar ele com constância não adianta você utilizar o trig hoje pagar a fatura dele desse mês e mês que vem você utilizar outro cartão no próximo mês outro cartão sendo que você não está priorizando não está colocando ele como seu cartão principal bom pelo menos é comigo funciona assim essa é uma dica que eu estou passando baseado na minha experiência no meu relacionamento que eu tenho com essa instituição e também pelo fato de eu já ter ganhado 6 aumentos de limites do cartão de crédito trig utilizando ele dessa forma e como que eu utilizo colocando ele como meu cartão de crédito principal pagando a sua fatura com antecedência é por isso que eu falo gente está com dificuldade não quer esperar pelo aumento de limite automático que geralmente a instituição trig dá para pagar os seus clientes então se você tem um outro cartão de crédito você utiliza alguma contra corrente de outra instituição bancária vale a pena gente você tentar não precisa ficar esperando aí eternamente como os outros cartões que você fica esperando eternamente por um aumento que não vem pelo menos com trig você não tem toda essa dificuldade bom pessoal o vídeo por hoje foi esse eu espero que vocês tenham gostado e que você possa estar fazendo esses procedimentos e que você consiga o seu aumento de limite o mais rápido possível e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou. Tchau Tchau Tchau